Vamos falar de Jack the Joker, então. A banda foi formada quando? E como é que ela foi formada? Rapaz, a gente tá muito saudoso, muito espirituoso aqui, né? Então, a primeira detalhe de memória que eu tenho do que veio virar Jack the Joker foi um amigo meu, o Saron, vocalista da Drive Sex, uma banda de hard rock aqui de Fortaleza também, muito massa. O Saron mostrando um pivete, tocando as músicas do Khaleesi no YouTube. Coisa assim. Aí, esse bicho aí tocando a música do Khaleesi, é difícil, ok. Era o Vicente, com uns, sei lá, 12 anos, 10 anos tocando, que o pai dele tem um estúdio, né? E agora o estúdio é dele. O Vicente tocando bateria. Salve isso aí, isso é o Vicente. Eu, com a minha primeira banda, depois, esse músico, né? Quem quer sempre ver os caras que nascem... Eu não entendo o que é cena, mas o cara que tá tocando ali também... Nem cena, nem presença de palco. São duas coisas que eu não entendo. Isso aí também, joga aí pro chat e responde o que é que é presença de palco e o que é que é cena. O que é que é cena? Aí vem o... Porque tem a cena e tem a panela. Tá, mas eu também não entendo, não, nem quero entender, não faço nem força. Aí o Vicente... Eu conheci o Vicente pelo YouTube, papapá. E aí, anos depois, eu conheci o Facó, porque tinha a minha primeira banda e tal. Eu já vi esse bicho, como era músico, né? Esse bicho vai tocar comigo. E aí, ligava pro Facó, passava horas falando só de som. Não é, meu irmão? Os bichos do Lamb of God lançaram um disco aí. Os riff, tal, massa. Aquela fase bem rifeira, assim, sabe? E aí eu vi o Facó, tipo assim, o Facó ia ser advogado. Ia ser... Ia fazer... Estava fazendo direito, né? Na Unifor. E chegou uma hora, bicho, o que eu sou bom na minha vida é a música. E o Facó, ele acho que foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele. Que eu acho que ele... Eu não ia fazer uma piada aqui, mas, tipo, ele como músico é um péssimo advogado, não é... Deu pra entender o sentido. É, tipo assim, ele é um ótimo músico. A gente ia perder um... A gente ia ter um péssimo advogado e um ótimo músico, algo assim. Porque ele foi feito pra pensar a música. É muito massa o jeito que o Facó pensa a música. Cara, ele é... Hoje ele é... Ele já foi copista da UES. Ele se formou em composição pela UES e tal. É um cara que escreve com a orquestração, então vai ter banda aqui. O Facó escreve a orquestração pra uma galera tocar, assim, sabe? E toca e tal. Enfim, a gente acompanha isso aí dele, né? É um cara muito bom, muito músico, né? Compositor e, tipo assim, consegue fazer muita coisa massa. E aí eu conheci... Voltando, né? Conheci o Facó. E aí o Facó, a gente... Tipo, é, meu amor, vamos fazer um som e tal. Eu queria tocar com ele. E a gente... Pô, o vocal do bicho é massa e tal. Vamos tocar também. E aí a gente... Eu tinha já uma banda. Aí ele entrou na banda. Aí eu, meu amor, vamos botar umas músicas novas na banda. E aí entrou a Ordinary Man, que é a primeira música do primeiro disco da gente. E a... A música é uma baladinha? Esqueci agora. Quem é fã? Aí... Here Again, pronto. Aí botou essas duas músicas pra ser da Sun Raim Falk. Que era a minha primeira banda. E aí depois... Não, bicho, isso aqui... Não, vamos fazer um projeto nosso e tal. Aí achou o Binho. O Binho baixista. Tocava baixo na época. E aí a gente se juntou. Aí tinha uma banda que era... Um outro cara. Um bicho que era PM. E esse bicho que era PM... Não, desculpa. Ele era baterista de igreja. Aí o bicho virou PM. E vendeu a bateria e foi isso aí. Aí não deu certo. E a gente achou de novo o Vicente. O Vicente é aquele bicho do YouTube e tal. Aí formou. Aí veio o Balboa, que é um amigo meu também. Depois chegou o Arruda. E a gente fez aquele primeiro disco, né? E que logo em seguida veio o outro também. Esse aí, exato. E depois veio o outro que a gente falou. Eu acho massa isso aí, bicho. Assim, quando a gente aprendi com esse tempo a reconhecer bandas que fazem a parada de verdade. Como aqui em Fortaleza tem muita banda que acho que faz a parada com muita verdade. Assim, não é um projeto pra ganhar dinheiro. Eu acho que a galera tem uma coisa assim meio romântica, sabe? Uma relação mais romântica com a música do que um trabalho, sabe? Porque muita gente não tem noção de que tá numa indústria musical, sacou? Eles estão mais assim no... A Plastique no ar. A banda gótica aqui também, que eu dou maior valor. O Facada. Cara, o Facada é a banda... Uma das maiores bandas de grade core do mundo. Lendária, né? E são bichos que estão daqui, velho. Eu trabalhei com o James numa agência de publicidade. E eu sei que é de verdade porque eu trabalhava aqui na minha estaçãozinha e tal. O James aqui... O fã de ouvido do James... Eu cheguei a mandar pra ele no Skype da... E o James mostrou vários sons maços e tal. De metal extremo. Enfim. E tem essa galera que faz o som... De verdade, a gente aprendeu a fazer assim. E aí você mostrou o disco, né? O disco, bicho. A gente sempre lançou. Aí vamos... Pronto. Aí vamos... Vamos falar do disco. A gente vai falando de cada disco. Belíssimo a classe aqui. É. Foi o Hugo Silva. Era pernambucano, moro em São Paulo. Faz uns artes muito massas. E aí, primeiro disco, né? Veio o primeiro disco. Que foi muito... Tipo assim, essa parte mais espirituosa que a gente tá falando, né? Tipo, que é muito... Desculpa, você quer 2014 ou não? 2014. É 14, né? Tá. É. E é uma coisa que eu acho massa. Tipo assim, é muito uma... Como se fosse uma... A gente sente assim, hoje em dia. Que é uma fotografia meio... É... Uma psicanálise nossa da época, assim. Do que a gente tava pensando. Como música, né? Com as letras e tal. O que é que tava passando. É muito massa isso, assim. Como pra... Como quem... Quem tem banda, né? Eu acho que quem tem banda... É... É um processo também terapêutico. De fazer as paradas. E se olhar pra trás. Você lança uma parada. E você... Não, tipo... A gente nunca fez por lance de grana. Nunca foi. A gente sempre lançou Independente, né? Sim. E aí, o primeiro disco foi assim. Lançamos Independente. Lançamos o segundo disco Independente também. No terceiro, quando a gente tava pra lançar. Esse agora. Aí o Milton chegou pra gente e falou assim. Cara, vocês vão fazer a mesma coisa? Vocês acham que não vale a pena a gente ter um parceiro? Som de vocês e tal. Acredito muito na banda e tal. Vamos tentar fazer uma coisa mais profissional nesse sentido? De ter um parceiro, né? E não só soltar o som. A gente topou. Por isso a gente... A gente adiou o disco. Resolveu adiar o disco, entendeu? Porque a gente tá nesse trâmite de... Com o Milton, sabe? O Milton é um cara muito massa, assim. Muito verdadeiro. Um cara que... Não, um cara iludido. Um cara... Gente finíssima demais. E qual produtor do Prog Power, sabe? Saca de som. E ele... Meu irmão, vamos achar um parceiro, um selo, uma parada assim. Vamos dar tempo ao tempo, sacou? E vamos fazer o negócio certo. A gente tá, tipo... Tamo nessa vibe. Tipo, sempre deu certo, sabe? Com ou sem algum parceiro, a gente faz porque a gente ama. A gente, infelizmente, tá nessa parte mais romântica da coisa, né? Essa parte comercial, aí acho que... Acho que fica mais a critério do... Tipo, de caras como o Milton, sacou? Porque isso é parte de toda uma indústria, sabe? Que a gente não acompanha muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri